Gustavo Lima viraliza fazendo a dancinha junto com a Andressa na sua música nova, o próximo hit. E tem algumas pessoas que não gostaram, eu vou mostrar pra vocês aí, roda a vinheta. A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, se você gosta do Embaixador aí, desse canal maravilhoso, já vai deixando seu like aí. Boa semana pra todo mundo, o Segundou por aqui. Pra quem não viu, fizemos um vídeo sobre o vlog do Vitor e Luan, onde a gente acabou tomando uma com o Henrique e Juliano. Quem não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição e no card. Foi massa demais, soltamos esse vídeo hoje. Se inscreve no canal aí também, se você não for inscrito, seja bem-vindo. Aqui a gente fala tudo sobre a música sertaneja. Aqui você vê vlog de gravação de DVD, vê notícias, polêmicas, curiosidades, tudo sobre a música sertaneja. Inclusive, estamos voltando com nossos quadros raiz aqui, né, que é os de composição, resenhando de álbum. Comenta aí abaixo também alguma resenha de algum álbum que você quer que a gente analise. E também estamos voltando com o nosso quadro de curiosidade. Aguarda a novidade pra semana aí, que aqui o TV Meu Sertanejo, a gente não para quieto, velho. A gente sempre tenta inovar aqui pra vocês. Bom, turma, vocês estão sabendo aí, né, que o Gustavo Lima irá lançar... Na verdade, ele gravou a música, né, em Maceió. A música Fala Mal de Mim, que é a composição do irmão dele, junto com o DJ Ives e mais outros três compositores. O engraçado é que muita gente, no vídeo que eu fiz aqui, né, dois dias atrás, falaram que a composição não era do DJ Ives. Mas eu vou deixar o irmão do Gustavo falando de quem é a composição. Boa aí, hein? E a moda, que explosão. Quero agradecer a todo mundo aí que tá fazendo a dancinha, que tá marcando. Tô tentando repostar a galera aqui. E vamos pra cima. Obrigado, vocês são demais. Agradecer meus parceiros de composição aí também, ó. Marquinhos, Gabriel Cantini, Lucas Medeiros e o DJ Ives. Tamo junto aí, Deus nos abençoe. É, rapaz, aí já tá mostrando, né, o DJ Ives também, pra quem não acompanha ele lá nas redes. Ele tá mostrando também a parte da produção da música, pra quem não sabe quem produziu a música. Que foi o DJ Ives. E o Gustavo Lima, nesse final de semana, tava ali no barquinho, né, humilde dele ali, né, na canoa dele. E ele acabou dançando aí a música com a Andressa Suíta. Só o Reels dele, junto com o da Andressa, já passou de 20 milhões. E já passou também de mais de 2 mil vídeos. Viralizou a música, explodiu a música antes de lançar. Confere a dancinha aí. O que mais engraçado de tudo isso é que muita gente gostou da música, achou legal. O Gustavo Lima vindo com essa proposta aí de músicas chicletes, músicas pra viralizar, principalmente no aplicativo lá do TikTok. Que é músicas com dancinha e tudo mais. Que é o que está acontecendo no mercado. Felizmente, hoje em dia, se você não publica, não faz uma música, né, com dancinha, é muito mais difícil viralizar, né. E o Gustavo Lima estava vindo numa sequência, né, de músicas românticas, músicas com letras, com conteúdo. E agora ele vai fazer esse tiro aí. Ele vai fazer essa aposta nessa música Falar Mal de Mim. Que ele, querendo ou não, o Gustavo Lima também procura números, né, turma. Assim, o tamanho que o Gustavo Lima é, ele poderia só fazer o que ele gostasse, né. Só a música bachata, a música romântica. Mas não, o Gustavo Lima, ele quer abranger todo tipo de público. Então, tem um público muito carente no sertanejo com essas músicas de dancinha. A última que viralizou muito foi a música Batom de Cereja, né, do Zé Rodolfo. O que fez a dupla, né, sair do segundo escalão pra ir pro primeiro escalão. E o Gustavo Lima já tá no primeiro escalão. Mas ele quer atingir esse público aí também. Que ele acha interessante, né. Muita gente não acha interessante. E muita gente, eu vi muita gente criticando o Gustavo Lima por conta dele fazer uma música pra Tik Tok, né, com dancinha. Eu quero saber a opinião de vocês, turma. Na minha opinião, o Gustavo Lima tá vindo com várias músicas, né. Inclusive, no último São João, ele acabou falando sobre a estratégia dele de lançamento. Que é em cada show, não todo show, né, todo dia, né. Mas em cada mês ele vai escolher um lugar pra gravar um single, né. Ele já vem fazendo isso nos últimos botecos. Pra quem não sabe, no Boteco BH ele gravou. No Boteco Brasília também ele gravou. E agora em Maceió ele gravou essa música nova. Esse hit aí que promete explodir e parar no top 1 facinho, tá. Porque o Gustavo Lima, ele já vinha lançando muito as músicas boas, né. No Spotify, o Gustavo Lima tá com 9.5 milhões de ouvintes mensais, né. Ele tá com a música Termina Comigo Antes, que querendo ou não é uma música romântica. E também deu muito certo, né, com 64 milhões de plays aí. Não pega ninguém ainda também. Não foi muito forte, mas foi a mais recente que ele lançou, né. Que ele lançou em Belo Horizonte. Acredito que faz pouco tempo, né. Quanto que ele lançou essa Não Pega Ninguém Ainda? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ele lançou no dia 30 de junho. É, foi pouco tempo, né, turma. Ele já tá com 13 milhões. Pô, 30 de junho foi semana passada. É, quinta-feira da semana passada. Não deu nem sete dias. E a música já tá com 13 milhões. Tá crescendo bastante então, hein. E antes dessa Não Pega Ninguém Ainda, ele lançou a Termina Comigo Antes, que é um sucesso já, né, da carreira aí do Gustavo Lima. Depois vem Bloqueado, Não Me Arranha. Então você vê que são músicas, músicas boas, mas músicas românticas. Músicas com uma proposta que o público de TikTok não gosta, né, assim. E eu acho que é legal o Gustavo Lima pegar um hit, assim, e trabalhar. Depois ele vem com outras músicas românticas, né. Inclusive, no dia que ele gravou a música Fala Mal De Mim, ele gravou outra música, né. Que é uma música romântica também. Que, inclusive, nesse dia do Maceió, ele regravou com a outra produção. Porque essa música ele tinha gravado, se não me engano, no Boteco Brasília, com outra produção. Então eu acho legal essa versatilidade do Gustavo Lima. E não ficar na mesmice, né. Não ficar na mesmice tanto de papo, tanto de produção. Ele já foi pra um produtor diferente, né. Antes quem produzia era o Niltinho. Eu acredito que ele vai continuar com o Niltinho. Mas como é uma música mais bagaceira, uma composição que já veio de uma produção do DJ Ives. Eu acho que é legal ele arriscar aí, com uma produção diferente. E não tenho dúvidas que ela vai ser um hit, uma explosão. O que vocês acham, turma? Quero saber muito a opinião de vocês aí abaixo. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E ó, tchau, obrigado, apertando o botãozinho vermelho. Vamos! E ó, tchau!